Cheguei de novo, vamos embora para o nosso vídeo, para a nossa conversa, boa tarde para cada um de vocês. E aí, tá aí por onde? Já tá saindo, né? Perdeu esse tempo não, a gente tinha um pouquinho, eu disse, não, agora eu vou, eu tô ligado, pô. Vamos embora para ser bem rapidinho aqui, para a gente não tomar muito tempo teu. Ó, rapaz, não é que terça-feira de 21 e 30 a expectativa é que dê ainda mais do que 15 mil na Ilha do Retiro? Sério, Nicolas? Sim. Mais de 12 mil rubro-negros já garantiram presença terça-feira na Ilha do Retiro, que deve marcar a estreia do Wagner Love, que já apareceu no BID da CBF, tá aqui para vocês, já apareceu no BID, já pode jogar, informações do Alessandro Matias da Eu Pratico Esporte aqui, o Wagner Love, a Comissão Técnica, a Fisiologia do Esporte também com o Rinaldo Freire, o Departamento Médico com o doutor Diego Pérez, vários outros também, é, dê um check-up e ele pode atuar ali 45 minutos ali, ó, bom, bem, 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 bem dedicado mesmo. Ninguém sabe se vai ser os primeiros 45 ou os 45 minutos finais, ou se ele vai entrar durante o segundo tempo, tipo 30 minutos só, 20 minutos, não sei. Enfim, vai ficar a cargo da Comissão Técnica do Claudinho Oliveira, do Luciano Gusso, né, do, 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 da Comissão Técnica do Esporte mesmo, mas, ao que tudo indica, o Wagner Love vai estrear. E esse jogo não poderia ser melhor, né, até porque o esporte vai ter casa cheia. Muito, muito legal a participação do torcedor, quinta-feira estava lá, 21 e 30, assim, cara, assim, ó. A frontal ali dava uma coisa absurda, muito tempo que eu não tinha visto, né, muita, muita gente mesmo, né, querendo apoiar o esporte, o clima bom, torcendo, cantando, brigando pelo time, brigando com o time, né, então isso é muito importante. Parabéns ao torcedor rubro-negro que não deixa a, como eu posso dizer, a mazela tomar conta, né, que vai pra jogo, que gosta de jogo, e isso é muito importante pra quando a gente olhar, né, de novo e dizer assim, não, ainda dá, ainda dá, vamos até o fim, né, ontem o Bahia ganhou do Nauta, ganhou muito fácil, né, quem não ganha ali também, do Nauta, é, de 3x0 a diferença ficou mais uma vez 7 pontos, o Grêmio, né, que, que é um adversário agora que aí tá em quarto lugar, mas sempre alterna ali, o esporte vai ter que fazer a parte dele, cara. Ah, Nicolás, tá difícil, é difícil, eu sei, mas tem reforço chegando, chegou o Wanderson, chegou o Wagner, chegou o Douglas Coutinho, né, o, 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 agora, não dá pra gente, Gustavo Coutinho no caso, né, Douglas Coutinho, Douglas Coutinho é outro, Gustavo Coutinho, mas não dá pra gente tirar pontos dos caras, a gente tem que fazer o nosso, cara, uma hora vão tropeçar, frente ao rodar da passada lá, no início do turno, Vasco e Bahia perdeu seus jogos, se o esporte tivesse ganho do Sapaio Corrêa, se o esporte tivesse ganho do Operário, assim não vale no futebol, vale, porque pra te dar realmente saiu, ó, ainda tá, vamos ganhar jogos? Vamos ganhar do Criciúma? Vamos tentar ganhar do Ituano? Quanto CSA aqui tem que ganhar do Retiro no próximo sábado, de hoje a 8? Às 16h30? Então isso é muito, muito, muito legal. Agora, o esporte precisa ganhar jogos, o esporte precisa ter realmente esse calor da torcida, e vai ter, né, terça-feira, 21h30, eu acho que vou estar lá, eu acho que vou até me arrumar aqui, eu acho que vai estar lá, tu também vai estar, se Deus quiser, né, vamos embora, pô, vamos embora, vamos embora, se eu não tiver, né, mas eu tô fazendo tudo pra ir sim, pra gente apoiar o esporte, né, pro esporte realmente voltar, ou melhor, voltou os caminhos da vitória pra continuar no caminho da vitória aí, tá? Deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha o nosso canal aqui pra muita gente, pra os grupos da tua rua aí, do rolê, da família, que é o grupo mais fofoqueiro que existe no mundo, que é o grupo da família, todo mundo sabe, todo mundo, a vida de todo mundo, é bom demais, né, é tipo aquelas véias que você tá 4h30 da tarde vendo de casa, ali, meu filho, quem passar... Olha aí, você passou por essas véias, você é assunto, pode ter certeza que você já foi assunto na sua vida, tá? Giro no coração, tamo junto, fiquem todos com Deus, bom sabadão, hein? Se cuida aí, cuidado na vida.